Fala galera, Eduardo Azeredo começando mais um vídeo diretamente aqui do stand da fábrica da Taurus em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul E agora eu vou mostrar uma novidade pra vocês Um fuzil 308 ferrolhado da Taurus Se liga! Pois é galera, fazendo essa visita aqui, a primeira visita está sendo um dia memorável pra mim Estou muito feliz de estar aqui e ter conhecido várias pessoas excepcionais aqui no Parque Fabril de São Leopoldo da Taurus E me apresentaram agora essa arma que ainda é protótipo, tá? Essa aqui em especial, ela ainda não pode ser utilizada em tiro, infelizmente Então é só uma apresentação pra vocês de... eu acho que é a primeira vez Acho que é a primeira pessoa que está mostrando essa arma em rede social Estou sendo recebendo, sendo agraciado aí, né? Poder mostrar isso aí pra vocês Plataforma Mouser, padrão, né? Tá aqui o acionamento por ferrolho Uma grande vantagem dessa plataforma, desse tipo de arma É que como ela não tem ação de blowback Uma vez colocada a munição e travada, não tem partes móveis, tá? Então pra tiro de longa distância, um tiro de precisão Se acopla aí a sua luneta, você vai muito longe com seus tiros Então pra um stand aí que possibilite 300 metros, 400 metros e coisas do tipo É pra treinar o seu tiro no moa aí Seu tiro na moeda com altíssimo desempenho Projeto O objetivo do projeto é ter 20 polegadas de cano Então é uma arma que vai ter, no final das contas, aplicabilidade tática, tá? Então o pessoal aí de operações especiais Pode ter um equipamento desse tipo aqui Pra um tiro de comprometimento, por exemplo Tá? Vai ser muito bem aplicável O peso dela é um peso bom, tá? Nem leve demais, nem pesada demais Tem um peso equilibrado Vocês podem ver que eu tô sustentando ela aqui sem dificuldade Depois eu vou até ver qual é o peso aproximado Pra colocar aqui na legenda pra vocês verem Tem carregador externo, tá? Então você consegue sacar aqui o carregador Pra fazer uma reposição de munição de forma rápida Ou a forma tradicional Que vai inserindo as munições por aqui Pela janela de ejeção diretamente E alimentando diretamente o carregador Aqui tem a trava de acionamento, tá? Pra você travar o gatilho Deixar a arma em condição de segurança Se ela estiver aí, por exemplo, na bandoleira Ou qualquer coisa do tipo Se você não quiser aplicar o disparo naquele momento Enfim, uma arma bastante inusitada Vou chamar assim Gostei muito da surpresa Porque recentemente Quem acompanha o canal Vai lembrar que eu fiz o curso do Caritá O curso aí de tiro de precisão Me apaixonei demais pelo segmento E vendo também a vertente operacional disso Conheço gente que é atirador De precisão de BOP, por exemplo De operações especiais E é sempre muito bem-vindo Você ver o mercado brasileiro Ganhando preciosidades Ganhando joias Como essa aqui Sendo produzida no Brasil Pela Taus Tô ansioso Não adianta me perguntar Eu não sei o nome Não sei quando vai ser lançado Isso aí são cenas dos próximos capítulos Que assim como vocês Eu vou ficar ansioso também esperando Beleza, galera? Então um videozinho rápido Só pra mostrar pra vocês Infelizmente, como eu falei Essa arma não tá ativa pra disparo É só pra demonstração mesmo Mas em breve Numa futura oportunidade De repente eu volto aqui Pra realizar uns disparos com ela Ou, quem sabe Quando eu lançar Vou comprar uma pra mim Valeu, galera Tchau 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 Tchau